Pra quem ainda não adquiriu o númerozinho aí, estamos fazendo sorteiozinho ali do iPhone 13 Pro Max 128GB, 128GB e um kitzinho aí, uma camiseta em adesivo meu aí Ou 8000 no Pix, pela Loteria Federal, tudo certinho O link vai estar nos comentários do vídeo ou na minha bio lá do Instagram Vamos dar uma porcinha aí, tá gostado Então pra quem não adquiriu o número, corre lá e adquira o seu Não, meu Deus, não é? Ai, ai, ai Querido, não sei o que que tá torto Ai, sabeu o que tá comendo. Que desgraça. Agora quero ver se vai latizar a restrição Tu é doido Troquei o pneuzinho ali Rotei os dois pneus novos Agora eu tenho que ir lá Consertar um pneu da dianteira Que tem um preguinho de nada Eu vi que o O pneu tava baixando semana passada Só que eu não dei bola Porque eu achei que era no 21 Aí o caminhão ficou Deu de sexta-feira em casa Foi sexta, sábado, domingo, segunda Terceira e hoje Seis dias, quase uma semana Aí ele mochou bem Daí eu enchi ele agora na savana ali Daí eu fui ver tem um preguinho Por aqui tem um preguinho de sexta-feira Eu vou lá na borracharia Vai consertar Fazer um remédio quente ali Então, sei lá E depois de tarde lá no despachante O despachante está no pé, né? Pra ver se tira o bloqueio do... Ai, pra ver se tira o bloqueio Do documento Vamos ver o que vai dar Tomara que dê, né? Tira hoje Pra carregar e fazer pelo menos uma viagem Essa semana Esse não lascou Vamos ver o que vai se resultar Ganhou a desvinda Leitão, tem que colar Daria é o canto Tira hoje Só se tornou nada Beleza, pneuzinho consertado Tudo certo Agora vamos lá no escape car Primeiro Vamos amar a descarga Pra depois Pra depois lá no detran Eles tiram o bloqueio do documento Peguei o botãozinho da reduzida também O meu tá ativado Eu achei que vinha só o botãozinho Mas vinha o cabo inteiro E aí, ó, pra trocar Troca tudo pelo menos Peguei um armito Que eu tô tornando a fome Pra variar Vou ali ver se Se o cara consegue soldar o canto pra mim Antes do meio-dia E depois no despachete E vamos pra escorreria Não sei se eu vou carregar hoje O Marcio não falou nada até agora Vamos ver O que que vai dar Eu não queria carregar É uma coisa que eu tenho em favor De começar a semana assim Tipo numa quarta-feira É, eu prefiro nem viajar mais Carregar sexta-feira Pra sair em domingo já tem medo Semana que vem eu faço dois Pau Produzir, né? Que olha Tem que trabalhar, trabalhar Faturar Bondade Tchau Olha esse canhão lá dentro Mardada Chefe Achei um Vamos ver se tá gravando Troquei o cartão de memória Que o celular Que a Emily tem no escritório Vamos ver se vai funcionar Que é o meu pitimbo Vamos trocar o Botãozinho da reduzida E eu achei que bem É só o botãozinho Vem o fiozinho Tudo Vamos ver Qual é que vai ser Não conseguimos conectar Se eu comprar Por que que não Não dá Vamos colar a gabina Aqui Um problema maior Agora é ir Trocar esse Cabo Não sei nem pra onde é que ele vai Vai aqui Será Será É Menos mal Do céu inteiro Será que é isso Será que tem que puxar os pininhos Aqui Tchau Obrigado Tirar esse cabezinho Aqui 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 Tô filmando O que que tu fazendo O que que tu fazendo Trocar o botão Fazido Que dia não deu certo Por que Por que Não O botão tava estragado E daí Você tava sem reduzir até agora Tava O caminhão é forte Você não precisa de reduzir O caminhão é forte Você não precisa de reduzir Ah tá Reduzir É só pra piar pançuda No caso Pra você Nem uso reduzir Quebra Quebra O que que tu tá fazendo Aqui tá malera Malera Negócio de amarelo Vamos ver agora se vai dar boa De puxar E aí Vamos ver Aqui 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 Nossa, já vai alcançar a linha Quero ver como é que vai passar o botão ali Ai, eu passei errado já Isso é muito bom Então vou parar de gravar e depois eu mostro pronto Tchau pra vocês, é nóis Aqui, olha, vai dar muita trabalha Tchau, obrigado